Dois acidentes mais graves aconteceram nesta segunda-feira. O primeiro, conforme apurado, os condutores do veículo Estrada Aventure e Saveiro trafegavam pelo travessão sentido linha 184 para 180, no momento em que o condutor do Saveiro tentou uma ultrapassagem e acabou se chocando frontalmente com o veículo Estrada e com outra Estrada que vinha na sua lateral. A polícia militar esteve no local e realizou o registro desse acidente inusitado de trânsito. Não houve registros de feridos. Nesse último acidente, a vítima não teve a mesma sorte. Era um senhor de 73 anos que estava seguindo na BR-364, aproximadamente no quilômetro 232, entre os municípios de Pimenta Bueno e Cacual. E ainda de forma inexplicável, ele acabou perdendo o controle do seu veículo e bateu de frente em uma carreta que vinha no sentido contrário. Infelizmente, o senhor faleceu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor da carreta não sofreu nenhuma lesão e ficaram aguardando ali para que a perícia chegasse para fazer os levantamentos técnicos para saber quais os motivos, o que levou a acontecer mais um acidente com vítima fatal na BR-364. A vítima foi identificada como Cláudio Torres e era morador da cidade de Cacual. Nas imagens, é possível perceber a violência do acidente que tirou a vida do idoso. O veículo Ford Car, que era conduzido pelo senhor de 73 anos, ficou em pedaços. Até o motor do carro foi arrancado. A perícia técnica fez todos os levantamentos para em breve dizer qual a motivação desse acidente trágico. O laudo será inserido em um inquérito policial.